A perícia realizada pela polícia confirmou que uma médica de Pato Branco adulterava laudos para dar falsos diagnósticos de câncer de pele e depois ela cobrava pelos tratamentos que eram desnecessários. O número de vítimas aumentou. Agora são 31 boletins de ocorrência contra a médica acusada de fraudar resultados de exames para convencer pessoas saudáveis a tratar câncer de pele. Nem todas foram ouvidas, pois algumas apareceram recentemente e não moram na cidade, moram em outro estado, inclusive. Mas já agendamos para essas pessoas virem até a delegacia, darem o seu depoimento e também passarem pelo LIML para realizar o exame de corpo de delito. Foram dezenas de pessoas que afirmaram terem sido lesadas pela médica. De acordo com a perícia, claramente os exames eram fraudados. Os peritos chegam a falar em falsificações grotescas. Eram laudos baseados em laudos verdadeiros, fornecidos pelo laboratório responsável, onde na parte do diagnóstico havia a sobreposição de uma outra folha com o diagnóstico falso e com isso era retirada uma cópia, uma xerox e produzido um novo documento, documento este falsificado. Além da revolta, as marcas ficaram pelo corpo. Essa mulher teve no consultório, pagou à vista e precisou voltar. O detalhe é que foi logo após perder a filha. Ela falou que era gravíssimo, que eu não poderia esperar nem para de tarde, que teria que ser de manhã e que ela estaria me esperando no consultório para fazer aquilo naquele dia. Segundo ela, a médica não teve compaixão e ainda pressou para realizar outro procedimento. Ao todo, foram pagos mais de R$ 7 mil. As investigações continuam com a oitiva dessas novas vítimas. Algumas testemunhas também já estão agendadas para serem ouvidas. E ao término dessas oitivas, vamos interrogar a investigada e concluir o procedimento.